Oração da manhã e para todo dia 28 de julho de 2023, sexta-feira, oração de Santo Onofre para sua prosperidade, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Bom dia, amadas e amados. Iniciamos hoje mais um dia de paz e felicidade. É com muita alegria que te recebemos para oramos juntos por um ótimo e abençoado dia. Vamos nos concentrar em Deus, esquecendo de todos os problemas por alguns minutos. Que você tenha um dia com muito sucesso, bênçãos e felicidade. Que hoje o Senhor cuide de cada um dos seus passos, guiando o seu caminho e te dando sabedoria para tomar as melhores decisões. Nossa frase do dia é, o sacrifício é o amor em ação, da Beata Isabel da Trindade. Quando amamos as pessoas, nós sacrificamos nosso tempo e nossos esforços sendo úteis e auxiliando aqueles que amamos naquilo que eles precisam. Vamos orar para que nosso dia se inicie abençoado e protegido. Amém. 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 Deixe seu nome e de seus entes queridos nos comentários, para que Santo Onofre vos atenda em todos os seus pedidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis, que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração a Santo Onofre para ganhar dinheiro Meu glorioso Santo Onofre, que pela divina providência fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço quatro graças, glorioso Santo Onofre. Assim como Cristo vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pedir, pois preciso ganhar dinheiro. Vós que fortes o Pai dos solteiros, sede meu Pai. Vós que fortes o Pai dos casados, sede meu Pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço. Atendei-me nas graças que acabo de pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de que necessito. Assim seja. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Mantra do mês de julho. O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.